Na Divina Clare Na Divina Clare Queria escutar tua fala Com palavra de amor Amor Meu amor quando se cala Fala mais que um pensador Me ensinou que a vida vai Onde a saudade ficou E enquanto a vida não para Não para nunca esse mundo Outra alegria mais clara Seria escutar tua fala Com palavra de amor E amor Meu amor quando se cala Fala mais que um pensador Me ensinou que a vida vai Onde a saudade ficou E enquanto a vida não para Não para nunca esse mundo Outra alegria mais clara Seria escutar tua fala Com palavra de amor Outra alegria mais clara Seria escutar tua fala Com palavra De amor 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 Palavras de amor De amor De amor De amor Palavras de amor De amor Legenda por Sônia Ruberti